Vai, vai, vai pra Ruanda Vai, 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 vai pra Ruanda Vem, vem de Luanda Deixa tudo que é triste Vai, 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 vai pra Ruanda Vai, vai, vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Luanda Deixa tudo que é triste Vai, 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 vai pra Ruanda Ah, não tem mais tristeza Vai que tudo é beleza Onde é só a voz que te chama? Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Luanda Deixa tudo que é triste Vai, vai, vai pra Ruanda Vai, vai, vai pra Ruanda Vem, vem, vem de Luanda Deixa tudo que é triste Vai, 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 vai pra Ruanda 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 A tal Giza mandou dizer que a Bahia tá viva ainda lá A graça de Deus ainda lá E nada mudou ainda lá A tal Giza mandou dizer que a Bahia tá viva ainda lá Que a Bahia tá viva ainda lá Formosa não faz assim Carinho não é ruim Mulher que nega não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração Formosa não faz assim Carinho não é ruim Mulher que nega não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega, nego que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de menos no seu coração Formosa não faz assim Carinho não é ruim Mulher que nega não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração Mulher que nega não sabe não Tem uma coisa de menos no seu coração A gente nasce, a gente cresce, a gente quer amar Mulher que nega não sabe não Mulher que nega, nego que não é para negar A gente pega, a gente entrega, a gente quer morrer Ninguém tem nada de bom sem você Formosa mulher Formosa mulher Se o conjunto Castro Neves nos juntamos Pra fazer esse showzinho pra você Se vocês gostarão até a próxima vez Pois se vocês gostarão Nós também gostamos de vocês E aí Se vocês gostarão Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto